Esse é um verdadeiro plano de vida para o povo Santa Larga. É uma comunidade indígena composta de cerca de 2 mil habitantes e eles sofrem todos os tipos de problemas possíveis que as comunidades indígenas no Brasil sofrem. Nós começamos a trabalhar na causa para tentar tirar os índios da situação em que eles se encontram. Reféns da omissão do Estado e acuados pelo crime organizado. E com isso nós constituímos uma parceria, uma parceria com a sociedade, onde a gente busca o tempo inteiro aumentar essa corrente do bem. E essa corrente só está crescendo. E quanto mais ela crescer, mais resultados a gente vai alcançar. O prêmio do CNMP vem com esse escopo, com essa finalidade. Coletivizar boas ações e permitir que, pela multiplicação de esforços de pessoas de bem, a gente tenha aí, quem sabe, um país minimamente mais justo, mais solidário, onde as pessoas verdadeiramente se preocupem mais em ajudar o próximo. Um ano e eles colaboram. Um ano e agora. Um ano depois eu soubesse dasタم ações. Após o momento eu passo aclamation, Um ano a estação. Um ano um ano e depois eu soubesse nos trabalhei aqui,